Vazou muita coisa do Diablo 4, tá? É o seguinte, a gente vai comentar hoje sobre os vazamentos que teve, mas o assunto que a gente mais vai abordar, e pra mim é um dos negócios mais importantes, é sobre um dos vazamentos, em teoria é o vazamento mais leve, porque é o vazamento da monetização do jogo, tá? Da questão de dinheiro, passe de batalha, skins, versões do jogo e tudo mais, tá? Mas vazou muita coisa. Antes da gente falar sobre o que vazou, como vazou, isso é muito importante. Gente, lá atrás, quando eu fiz o meu último vídeo sobre vazamento, eu tinha falado pra vocês, né, que rola sempre conversando, né? Mas dessa vez o vazamento é muito importante. Todas essas abas que vocês estão vendo aqui em cima, que eu não vou passar nem perto delas, tá? São vazamentos de imagens que rolaram. Como vazou? Primeiro teve aquela fase de teste, já tinha comentado aqui, inclusive, no meu outro vídeo, que é a fase de teste de funcionários, pessoas que trabalham ao redor do Diablo, receberam o jogo completo, não totalmente finalizado, mas completo, pra jogar, finalizar e passar o feedback pra equipe. Passado essa etapa, eles ampliam um pouco esse beta, mas de maneira controlada. E como que isso acontece? Eles mandam para amigos e familiares, friends and family, tá? Então os amigos e familiares recebem cópias pra jogar e eles jogam. Acontece que um dos caras vazou, aliás, ele fez uma live do jogo, tá? Meu amigo, é uma live, tá? Então a ideia é deixar o jogo mais fechadinho, mas o cara abriu uma live. Eu acho, honestamente, honestamentíssimo, eu acho muito suspeito. Eu acho que é um vazamento proposital, tá? E eu já vou falar o porquê pra vocês. Primeiro de tudo, essa live foi aberta em inglês, tá? Ele abriu essa live em inglês, numa plataforma que chama YouKu. YouKu, né? É isso mesmo, você cu. Mas é cu com K.U. Que é uma plataforma chinesa, é tipo um YouTube chinês, tá? E ele abriu essa live diretamente lá. Ele ficou muito pouco tempo no ar, a live caiu, ninguém sabe muito bem o porquê. Mas a primeira coisa que ele faz quando ele abre essa live é com um microfone terrível e uma qualidade de imagem péssima falar. Eu não sei se eu deveria estar streamando isso. O ponto é que quando você recebe um jogo assim, com acesso antecipado, eu já recebi filme assim também, várias coisas que você recebe antecipado, você recebe tipo uma marca d'água na tela, tá? Então fica em cima da tela, da sua tela, os seus dados, né? Então tipo, o meu ficava, algumas vezes já foi meu e-mail, algumas vezes já foi meu login, algumas vezes é um código, algumas vezes ele tampa a tela inteira, algumas vezes ele é um negocinho que fica mudando pela tela, sabe? Tipo, ele tá aqui, aí ele passa pra cá, ele vem pra cá, ele vem pra cá. Sempre tem algum identificador pra que as empresas saibam quem que tá vazando aquela parada, tá? Dentre muitos embargos que eu já assinei, normalmente o embargo de streaming de YouTube é mais tranquilo. Mas já teve um embargo, por exemplo, que eu assinei, que caso eu vazasse alguma coisa daquilo, eu seria multado em 120 mil dólares, o equivalente a isso na moeda do país que me passou aquele negócio. Então assim, é um negócio muito sério esses vazamentos, tá? E um vazamento que foi feito por friends and family, ou seja, famílias, mano, e vazou com o número na tela inteira assim. Então assim, eu não acho, honestamente, que nenhuma pessoa que trabalhou no jogo, que sabe da seriedade de um negócio desse, passaria isso pra um amigo ou familiar, sem com que essa pessoa também assinasse o NDA. Então o cara que vazou isso, ele provavelmente foi multado, e o funcionário que indicou essa pessoa corre muito risco de perder o emprego, tá? Então assim, eu acho que foi proposital. Primeiro pela plataforma, por ser uma plataforma a tal da Youku, a plataforma chinesa, e o vazamento ter sido em inglês, tá? Você acessa a plataforma, eu posso até mostrar aqui, se eu posso mostrar pra vocês, acho que tudo bem. Mas é isso mesmo, é Youku... Ih, eu não lembro, vou ter que jogar no Google, peraí, é Youku assim, ó. E aqui, essa é a plataforma, tá? Então, você tem de fato aqui o acesso à plataforma e tudo mais, e é tipo um YouTube mesmo, sabe? E tem busca, tudo mais, como vocês podem ver, a plataforma é totalmente em chinês. Aliás, eu acho que é chinês porque ele aparece aqui no Google, né? Chinês simplificado. Então assim, então esse vazamento, a live foi feita nessa plataforma com a marca d'água. Então eu realmente acho que é um processo tão irresponsável que rolou, que eu acho que não foi um vazamento real, tá? Eu acho que é um vazamento controlado, tá? Até pelas coisas que vazaram. Vazou a personalização de uma classe apenas, né? Que é do Bárbaro, mas é uma personalização muito robusta, tá? E isso é bem interessante da gente saber, porque a personalização do Diablo Immortal já é uma personalização bem robusta, caso você não tenha jogado, você escolhe cor do olho, tipo de sobrancelha, cabelo, e é muito próxima disso, tá? Você tem escolha de tatuagens no corpo, barba, cabelo, tudo isso, pra depois você atacar uma armadura que vai cobrir o seu personagem inteiro. Mas tudo bem. Um vazamento muito interessante também tem uma tela de loading, e por razões óbvias eu não posso colocar as imagens aqui, mas tem uma tela de loading que fala sobre você ter poder do ocultista, e você pode upar o ocultista, e pra isso você extrair e trocar poderes das suas armas lendárias, tá? Que é uma mecânica que a gente já tá também acostumado, né? Agora no Diablo Immortal você faz o tempo inteiro, né? Vazou também telas, como eu falei, personalização, cores de cabelo, tatuagem, nananã. Uma parada bem legal é que já vazou também uma opção de fazer a gameplay de temporadas, né? Então você, quem joga Diablo 3 tá acompanhado também, você criar um personagem, jogar a temporada daquele personagem, e o modo hardcore, que o modo hardcore é um modo que se você morrer, o seu herói morre completamente, tá? Além disso, vazou também as preferências de tutorial. Então quando você clica no seu personagem, você pode escolher ter mais guias, né? Então você ter tutoriais mais profundos e dicas pra você que está jogando pela primeira vez, ou que quer realmente ter todas as referências que o jogo passa, e tem menos guia, né? Eles colocam um modo no qual você já tem experiência, então você pode explorar o inferno livremente. Eles colocam exatamente desse jeito, então você não precisa se preocupar com tutoriais brotando na sua tela. Outra coisa também é as dificultades. Então ele tem a dificuldade aventureiro, que é pra novos jogadores de Diablo, que querem um desafio leve, os inimigos são fáceis de reotar, e os drops são moderados, drops normais. Além disso, tem o Tier 2, que é o veterano, que é pra jogadores veteranos de Diablo, onde todos os inimigos vão te desafiar mais, você tem drops melhorados, você tem bônus de XP e Gold. Uma das coisas também que tá gerando um pouco de polêmica no lançamento do jogo agora, é que o drop vai ser um Smart Drop, né? Então você vai provavelmente pegar muitos mais itens da sua classe, do seu personagem, do que das outras classes do jogo. Isso aí é um negócio que tá gerando um certo debate polêmico dentro da comunidade do Diablo, porque o pessoal gosta bastante daquele loot mais real, né? Que não necessariamente você vai pegar um loot pro seu personagem, mas o Smart Loot é um negócio que esse jogo vai ter a princípio, a gente não sabe ainda, porque tá numa etapa de feedbacks, tá? E a última coisa, a última tela interessante também de vazamento, é a tela de fila, tá? Então ele tem uma fila, né? Provavelmente por causa de ser um teste fechado, então devia ter horários pra fazer isso, e ele entrou na fila, então tem uma tela de fila pra entrada, que a gente não tem muito como saber demais sobre isso, tá? Como eu falei, por razões óbvias, eu não posso colocar essas imagens na tela. Mas essa aqui tudo bem. Isso aqui é o vazamento da monetização do jogo. O que que... De onde saiu isso aqui? A Blizzard mandou o formulário de opiniões de monetização pra alguns jogadores, usuários e testers, tá? Isso aqui tudo bem, porque de novo, não tem marca nada, não dá nem pra dizer que ela é 100% original, mas ela vazou duas versões. Uma versão em algum idioma oriental, que eu pelo menos não consegui reconhecer, e vazou uma versão alemã. Então saiu isso aqui, chegou esse questionário para pessoas na Alemanha, e aí o pessoal traduziu pra inglês, eu vou ler e avaliar algumas coisas com vocês. Mas a gente, assim, a princípio, esse aqui é um vazamento muito menos sólido, tá? O outro vazamento é um vazamento que dá pra ver a tela do jogo, dá pra ver o ID e tudo. E esse aqui é um formulário, tá? Então é um formulário que pode ser, pode não ser, parece que vai ser, tem bastante motivo pra acreditar que vai ser, mas, por exemplo, a gente desconsidera a questão de valores, né? Então ele tá colocando a opção do jogo A com 79,99 euros, a opção B com 74,99 euros, e a opção C por 109,99 euros. Então é um pouco confuso isso aqui, essa parada dos valores, né? E aí, tipo assim, ele já coloca aqui embaixo também uma outra versão, uma opção A por 149 euros, a opção B por 79, a opção C por 69. Então, assim, a princípio, meio que ignorem sobre tudo isso aqui, mas a gente pode ter uma boa noção desse formulário, não sei se é o motivo dele ser assim. Inclusive, o que dá mais solidez a esse formulário é que recentemente bastante gente recebeu o formulário do Overwatch 2, tá? Mas enfim, mas por base, a gente tem mais ou menos uma noção do que vai ser. De fato, a promessa do jogo é ser tudo estritamente cosmético, tá? Mas isso me preocupa e eu já vou falar o porquê, tá? A Blizzard tá prometendo que tudo relacionado a dinheiro, né? A microtransações é somente estético. E aqui dá pra ter uma noção, então eles falam, por exemplo, aqui sobre as versões do Diablo e é uma versão que não venha nada, né? É uma versão que venha com a armadura diferente, outra opção que venha com as duas armaduras. Eles falam aqui um total de cinco skins para cada classe. Aí ele fala sobre montaria, então uma das opções do jogo vir com uma montaria, né? Então é uma criatura que te permite mover pelo mundo mais rápido e que desbloqueia depois de completar a campanha. Estranho, né? Estranho, estranho. Não dá pra ter noção de se é algo assim mesmo, né? Ah, de novo, ele aparece em algumas opções. Provavelmente a pessoa votando na opção que ela achasse que era melhor. Além disso, também tem as alterações de armadura dos cavalos. Tem uma imagem maior aqui também pra que vocês possam ver. que seria essas alternativas aqui de armaduras também, tudo cosmético, tá? Nada que fosse, que influenciasse na gameplay. Então você ter tipos de cavalo, você ter o cavalo, pelo jeito, isso aqui é um negócio também que a gente fica meio assim, mas não dá pra saber se, tipo assim, só vai ter cavalo em determinada versão. Estranho, né? Não dá pra ter muita noção sobre isso. E aí vem também a questão das skins dos cavalos. Aí tem o ornamento nas costas, né? Então ele também tem isso e aqui tem um pouquinho dos detalhes das skins, né? Isso de acordo com a versão do jogo que você comprar. De tudo isso, assim, mano, ah, vai ter skin, não vai ter skin, eu honestamente, eu não me importo se os caras acham que a monetização desse esquema pra mim caguei. Eu sou tipo, eu compro umas skins, eu gosto. Mas aí pra mim vem o ponto mais questionável e perigoso agora, depois de quase 10 minutos de vídeo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Battle Pass, tá? Então, primeiro de tudo, eles colocam uma questão do Early Access, né? Então, de acordo com a versão que você comprar, você ter acesso antecipado. Me incomoda um pouco, não sou muito fã desse estilo de negociação, tá? A venda do Early Access eu acho um pouco agressiva, né? Pagar para jogar antes, eu acho, enfim, não é uma prática das que eu considero mais legal. Mas pra mim... Ah, ele vai ter uma moeda em game, que é o Platinum, né? Então, uma moeda que é colocada como apenas de compra de cosméticos, tá? E aí vem o Battle Pass. E aí o Battle Pass me preocupa um pouco, tá? Eles têm alguma descrição aqui, né? Do Battle Pass. Então, tipo assim, algumas versões do jogo já têm o Battle Pass e a versão mais básica não ter o Battle Pass. Então, eu fico um pouco preocupado. Mas eu queria achar aqui, tem uma telinha que faz a tradução do Battle Pass, que é essa aqui, tá? A descrição nesse survey, nesse questionário é Os desafios do Battle Pass, os jogadores vão ter novas aventuras a cada temporada e serão oferecidos cosméticos únicos, tá? Recompensas de cosméticos e moeda dos cosméticos pra você comprar o negócio, tá? Por que que isso aqui me preocupa um pouco? Tá? Vamos lá. Eu acho que a venda de um Battle Pass pra um jogo que nem Diablo é uma parada que já não é muito legal porque os jogadores de Diablo, muito apaixonados, eu gosto de jogar todas as seasons pra competir, por questões de mercado, por N motivos e reestudar builds e tudo mais. O Battle Pass, se ele é um Battle Pass estritamente cosmético, eu acho legal, tá? Eu gosto de Battle Pass, eu sou uma pessoa que o Battle Pass me convence. Num jogo pago, eu fico um pouco meio... Mas, de novo, eu gosto do Battle Pass. Qual que é o problema pra mim com o Battle Pass? Eu acho muito difícil que a gente vai ter um Battle Pass com 30, 45, 60, 100 níveis, que será unicamente cosmético, tá? Porque o que... Se for unicamente cosmético pra mim, está tudo bem, tá? Ah, no nível 5 você vai ganhar a arma, a arma com... a arma do, sei lá, com chamas vermelhas. Aí no 6 você ganha a mesma arma, só com chamas verdes, chamas amarelas, laranja, roxa. E aí você vai, mano, ganhando recolors. Mano, beleza. Ia ser suave. Aí vai de cada um, você quer ou não quer. Ah, quero comprar esse Game Pass. Aí, conforme você vai avançando nos passes, vai dando uma... Beleza, mano. Um passe cosmético, eu acho muito difícil, mas por mim estaria tudo bem. A minha preocupação com o Battle Pass, pra ser muito honesto com vocês, é porque o Battle Pass, eu até avalei aqui o Battle Pass da temporada 3 do Diablo Immortal. Ele tem um skin no começo, ele tem uma skin no final do passe, então você ganha uma skin quando você compra o passe e você ganha uma skin quando você termina o passe. O meio do passe, ele é recheado recheado de recursos do jogo, tá? E esse pra mim é um problema. Por quê? Porque, beleza, o Diablo Immortal é um jogo grátis e a gente sabe que a humanização de jogos grátis tem a ver com essa questão dos recursos, do você pagar pra gastar menos tempo pra alcançar resultados, né? Então, pô, você vai ganhar a máscara que te dá acesso ao negócio tal. Você vai ganhar a pedra que melhora a sua armadura. Então, assim, pra mim isso já configura o page win, tá? Porque a partir do momento que você coloca o dinheiro você tem itens melhores pro seu personagem. Isso me preocupa bastante. Por quê? Como que um Battle Pass como que a gente vai ter 50, de novo, 50, 60, só cosmético? Ah, mas vai ter cosmético e a moedinha pra comprar itens cosméticos. Quer dizer, é tudo cosmético? Mano, se for um Battle Pass só cosmético por mim tudo bem. Eu acho que não é. Eu acho que o Battle Pass vai ter recursos para o jogo e isso me preocupa. Porque a partir do momento que o Battle Pass for limitar o quanto que você vai poder jogar do Diablo pra mim já começa a virar um problema. Tá? De novo, isso aqui não é final. Isso aqui é só um, literalmente, é um formulário pra que as pessoas possam dar o feedback pra que a Blizzard faça da melhor maneira possível. Mas, de tudo isso que eu vi hoje, seja dos vazamentos, mano, dos vazamentos eu curti, eu me empolguei. Tem muita coisa aqui que eu piro, que eu acho legal. Mas, a questão do Battle Pass me preocupa. Porque eu acho muito difícil ter um Battle Pass independente do número de níveis que seja 100% cosmético. Tá? Cosmético e isso, ah, não, mas você vai pegar o Battle Pass pelos desafios? Estranho. 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 Achei estranho, não vou mentir. Tá? Mas quero saber a opinião de vocês. Manda aí nos comentários. Eu, como mais uma vez, preciso falar, não posso postar nada dos vazamentos aqui, mas se você der uma olhadinha no Reddit, no Google, no Google mesmo, tem um monte de site de blog, de notícia que tá postando, mas o meu vídeo aqui, né, como a gente fica na mão do YouTube, ele cairia imediatamente. Tá bom? Enfim, de novo, de tudo aqui, os preços estão altíssimos, mas eu não vou nem considerar esses valores aqui, quer dizer, 149 euros uma versão do jogo, eu realmente acredito que não vai chegar a 600, 700 reais aqui. É um absurdo. Então, a gente vai desconsiderar preço. De tudo, os vazamentos, ok, a questão de skins, de acordo com a versão, a roupinha pro cavalo, foda-se. O Battle Pass é o único ponto que, mano, que levantou uma bandeira aqui pra mim, pra tipo assim, fica ligeiro. Tá? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa seu like se você gostou, se inscreve aqui no canal pra ver muito mais conteúdo, meu hype continua, tá? Só quero deixar isso bem claro, com certeza jogarei, jogarei muito, mas esse negócio do Battle Pass me pegou um pouco. Enfim, é nóis, tamo junto, um beijo, deixa seu like, hein, e tchau.